A venda de frutas, legumes e verduras é bem lucrativa e comercializar esses produtos é certeza de renda duradoura e muito dinheiro. Para quem quer montar um hortifruti, será necessário, além dos cuidados como conservação e exposição, selecionar produtos que vendam constantemente e que evite prejuízos e com vendas baixas. Assim, nesse vídeo eu vou apresentar uma lista com as frutas, verduras e legumes que não podem deixar de faltar em seu hortifruti, muito rentáveis e que trarão bastante dinheiro. Olá, sou Cristiano França, seja bem-vindo ao canal e blog Meu Negócio Próprio. Se você realmente quer transformar seu hortifruti em um negócio rentável e para a vida toda, fica comigo até o final do vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. A ideia de abrir um hortifruti requer estratégias e conhecimentos a fim de evitar prejuízos e vendas baixas. Antes de iniciar, é importante planejamento e priorizar produtos que sejam vendidos rapidamente e tenham alta rotatividade, aumentando assim o seu lucro. Dessa forma, quanto ao setor de frutas, uma que não pode faltar em seu hortifruti, sem dúvida, é a banana. Adorado por grande parte das pessoas, a banana é uma fruta muito rentável e que vende o ano todo. Pela variedade, comercializar a banana requer atenção para aquelas que vendem mais. Assim, tenha em seu hortifruti banana da prata, nanica. Ouro é uma boa dica para começar. Outra fruta muito procurada em hortifrutis e que é um sucesso é a laranja. Como a banana, a laranja é aceita por grande parte da população e sua venda é muito lucrativa. Um diferencial da laranja é que o Brasil é um grande produtor e laranja não vai faltar para ser comercializada em seu hortifruti. Além dessas frutas, existem outras que são muito pedidas e que não pode faltar em seu negócio, como o limão, o abacaxi, a melancia, maçã, mamão, manga, maracujá, entre outras, como a pera, a uva e a goiaba. Outro setor essencial de um hortifruti e que precisa de cuidados para que não falte produtos é o de verduras. Um destaque desse setor e unanimidade em quase todos os hortifrutis é o alface. Para o sucesso de seu negócio, é importante dar atenção à compra desse produto e oferecer de maneira atrativa e limpa. Geralmente, o retorno sobre essa verdura é alta, porém, para que tudo dê certo, você vai precisar oferecer outras verduras que têm muita procura, como o repolho, o couve, espinafre, o brócoli, o agrião, a rúcula e também o coenco. Um alimento que, apesar de ser classificado como fruta e que está sempre entre os legumes, setor essencial e que não pode faltar em seu hortifruti é o tomate. O tomate é muito procurado e vender esse legume vai trazer muito retorno e dinheiro constante. Você pode comercializar desde os tomates italianos mais procurados ou outros tipos, como o carmen, o débora e o cereja. Outros legumes, como o chuchu, o quiabo, a abóbora, o pepino e a berinjela, além da batata, cebola, alho, cenoura e a mandioca, que vendem muito, não podem faltar em seu negócio. Não se esqueça de vender produtos complementares e retáveis como ovo e congelados e de comercializar sempre alimentos frescos e em dia. Trabalhando de forma estratégica e fazendo ofertas em semanas especiais, seu hortifruti será um sucesso e você ganhará muito dinheiro. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.